É tanto sofrimento que vem ao seu encontro pra te destruir Soprando alegria, tirando os motivos de sorrir Feito um barco a deriva em alto mar Nos seus olhos só vontade de chorar Coração tá tudo bem, tua angustia, a dor Vendo os planos todos feitos, fracassado Mas hoje eu fico aqui pra lhe dizer Trago a mensagem pra você De alguém que te ama Ele é quem que abriu o mar Para todo povo de Israel passar O Deus temendo Ele é aquele que venceu a morte Comandou pra todos que é o mais forte Que Deus temendo Ele quer te ajudar E fazer você vencer É somente confiar Nesse Deus que tem poder Feito um barco a deriva em alto mar Nos seus olhos só vontade de chorar Coração tá tudo bem, tua angustia, a dor Vendo os planos todos feitos, fracassado Mas hoje eu fico aqui pra lhe dizer Mas hoje eu vim aqui pra lhe dizer Trago a mensagem pra você De alguém que te ama Ele é aquele que abriu o mar Para todo povo de Israel passar Que Deus temendo Que Deus temendo Ele é aquele que venceu a morte Provando pra todos que é o mais forte O Deus temendo Ele quer te ajudar Ele quer te ajudar E fazer você vencer É somente confiar Nesse Deus que tem poder Ele é aquele que abriu o mar Para todo povo de Israel passar Para todo povo de Israel passar O Deus temendo Ele é aquele que venceu a morte Provando pra todos que é o mais forte O Deus temendo Ele quer te ajudar Ele quer te ajudar E fazer você vencer É somente confiar Nesse Deus que tem poder Vê seu Pense dein que tem poder Gostou Lhe é